Venha umas cinco Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no andar De espada a cinta, já creio que é reda quem dá lembrar Não me obriga a vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar De espada a cinta, já creio que é reda quem dá lembrar A gente ajuda, devemos de ser, mas eu bem sei Mas há quem queira, nem estar abaixo que eu levantei A mocha é dura, mas durei a razão que assustei Só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe Não me obriga a vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar Gostava de ouvir as senhoras, não sei se consigo Tânia, quero ouvir a tua voz Bem me diziam, bem me avisavam como era lei Como é que era? Na minha terra quem trepa no coqueira é o rei A mocha é dura, mas durei a razão que assustei Só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe Não me obriga nem a vir para a rua gritar Queres já tempo de embalar a trouxa e zerpar Estou obrigado por terem vindo Foi uma noite fantástica Com a nossa presença Com o Ruiz em outra música Pois é mesmo A mocha é dura, mas durei a razão que assustei A mocha é dura, mas durei a razão que assustei